É um trecho da BR-15, depois de Montes Claros, aqui em Minas Gerais. A estrada aqui está boa, pertinho de alguns minutos, vamos passar em pedágios aqui em Minas Gerais. Faltam cinco pedágios ainda. Todos os anos nós passamos aqui por Montes Claros, porque a parte que é menos estrada para quem vai para São Paulo, Rio de Janeiro, aqui é um trecho que dá menos movimento de cartas. A estrada está bem sinalizada aqui, esse trecho. Geralmente, perto dos pedágios, a pista fica mais arrumada e tem muitos pontos que... baixa dupla aqui, que nós passamos, aqui onde os caminhões trafegam também. Uma viagem em que Deus está guardando todo o tempo, nos protegendo, porque tem chovido muito aqui em Minas Gerais também. Nós estamos felizes, porque Deus é conosco, Deus tem cuidado de todos os motoristas nessas rodovias. Faz um ano que viagem. A tarde estamos chegando a Belo Horizonte, a capital mineira. A tarde está chegando a Belo Horizonte, 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 a